Muito bem, eu convido então agora uma outra cara, amiga, a doutora Denise Franco, que é diretora da ADJ, é pesquisadora pelo CP Clean, também faz parte da SBD, para que ela possa compartilhar conosco qual a importância da incorporação de novas tecnologias para cuidados com diabetes e quais deverão ser as incorporações mais importantes nos próximos anos. Muito obrigada pela presença, Denise. Eu que agradeço o convite e vou fazer assim, depois de vocês falarem, principalmente a Carla, que na verdade é uma grande amiga, e além de ser uma grande amiga, foi a responsável para eu pensar e ter os insights do que falar em cinco minutos sobre o que a gente vive no dia a dia, né Carla? Então, assim, falar sobre tecnologia e a importância dessa incorporação, eu vivo tecnologia todo dia, né? Eu trabalho desde, a gente falou dos 100 anos da insulina, a própria descoberta da insulina é uma tecnologia, a gente tem que valorizar isso, né? Então, desde quando a gente olha aqui de trás, pensando nas bombas de insulina, sensor de glicose, métodos de aplicação, aplicativos, você olha para essa tecnologia e muitas vezes a gente esquece dessa tecnologia que foi que garante hoje que muitas pessoas que estão aqui nesse fórum pudessem estar falando nesse momento de hoje, né? Então, a importância dessa incorporação de tecnologias está aqui, né? Se a gente não tiver o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia, você não consegue depois dar a chance para pessoas terem esse acesso, né? Não adianta nada a gente pensar ir lá na produção, na criação e depois você não ter as pessoas terem acesso a essa tecnologia, né? Que aí nós podemos até remeter aqui à insulina. Então, assim, se a gente pensar nas coisas novas que a gente acha que seria importante, né? Em termos da população de pessoas com diabetes nessa incorporação, a gente tem as próprias novas, sim, as insulinas, as novas insulinas que foram desenvolvidas, até porque elas aumentam a chance do paciente ter adesão à terapia, e quando a gente fala em adesão, o que que significa? Diminuir o risco da grande barreira à adesão à terapia, que é a hipoglicemia. Então, se a gente não tiver o desenvolvimento de novas insulinas e que possibilitam para o paciente aumentar a chance dele aderir à terapia, porque ele sabe que ele vai ter menos risco de hipoglicemia, isso a gente está faltando com o paciente. Então, eu preciso dar para ele essa chance. Não é porque eu tenho acesso a uma insulina muito mais barata e que eu posso dar, distribuir, mas não adianta o paciente se ele não usa, ou se ele usa de maneira inadequada, ou se o médico que está usando, ele nem acredita que aquela insulina consegue chegar no tempo, ou porque ele não sabe nem adaptar aquela vida dele, aquele ajuste que ele precisa para o paciente. Então, o desenvolvimento dessas novas tecnologias no desenvolvimento das insulinas, isso é fundamental da gente poder ter acesso para o paciente. Então, essa incorporação das novas insulinas é uma coisa que a gente não pode deixar de dar para o paciente a chance de utilizar essas novas insulinas. E quando a gente diz, assim, valorizando até a possibilidade de ter tido esse acesso de um trabalho da sociedade, um trabalho da comunidade de pessoas com diabetes, hoje a gente pode ter as insulinas, os análogos rápidos, que isso foi uma grande incorporação, isso a gente não pode deixar de valorizar essa incorporação, e isso já melhorou muitas vidas, principalmente se a gente puder ter acesso a elas e garantir que esse acesso seja mantido. Em termos de novas tecnologias para paciente com diabetes, a Carla já chamou a atenção dos glicosímetros. Então, você ter tecnologia em que os glicosímetros possam avançar, de ter não só a glicemia, mas ter uma forma de você resgatar a informação, de você poder trabalhar com o paciente, o que foi feito, quer dizer, a plataforma onde você possa analisar esses dados, onde você possa mostrar para o paciente, avaliar se ele está usando aquela tecnologia ou não, porque não adianta nada eu dar as tiras e ele não usar. Então, é importante ser incorporado essa tecnologia nova, mas, ao mesmo tempo, a gente também ter como trabalhar com o paciente na educação em diabetes. Nós temos a incorporação de novos, a chance de incorporar novas, quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia do medicamento oral, ela também é uma tecnologia. Então, a gente tem a importância de introduzir esses novos fármacos que, além de trabalhar, de ter um controle glicêmico melhor, você também pode ter uma melhor evolução, com menor risco de complicação cardiovascular e, agora, também renal. Então, esse acesso a essa tecnologia é fundamental. Em casos em que você possa ter um protocolo e utilizar essas novas, acesso às bombas de insulina, a sensores de glicose, talvez até o sensor de glicose primeiro, onde você tem um perfil de glicemia, você possa trabalhar com pacientes, por exemplo, pacientes que têm hipoglicemia sem sintomas, a gente observou que essa tecnologia, esse desenvolvimento, a gente conseguiu prever mais e atuar mais perto do paciente, diminuir os episódios de hipoglicemia, né? Que também diminuiu a variabilidade glicêmica. Então, quando a gente pensa nesse perfil para esses pacientes dessa tecnologia e ter acesso, sem dúvida, isso eu acho que é o que vai garantir para as pessoas uma melhor qualidade de vida, não só melhor qualidade de vida, mas talvez maior adesão à terapia. Eu acho que, assim, em termos de tecnologia, é isso que a gente pode falar, eu quero dizer para vocês que tem coisas simples de tecnologia que a gente poderia incorporar, que é fácil, por exemplo, um pedômetro, ensinar para o paciente o que é esse pedômetro, como contar passos, introduzir para mudanças de hábito, já seria um passo simples, talvez, e que a gente possa garantir que o paciente possa fazer mudanças de estilo de vida, principalmente se ele souber usar. Então, aqui faço, às vezes, o que o Maurício se falou no começo, a respeito da educação em diabetes, eu, de novo, eu valorizo isso assim, não adianta você ter a tecnologia, a melhor tecnologia do mundo, se você não tiver o paciente que saiba usar essa tecnologia. Então, ter disponível a tecnologia e não ter educação para o paciente, nem para os profissionais que estão trabalhando, a gente não vai ter valor nenhum nessa incorporação dessa tecnologia. Acho que é isso, estou disposta para a gente, depois a gente discute um pouco mais. O tempo é muito curto. Muito obrigado, Denise, acho que é uma revisão importante, tanto do que é tecnologia como o valor dessa tecnologia, quando bem utilizada, quando associada à educação em diabetes, e, claro, essa tecnologia é orientada por profissionais capacitados, porque não adianta encher de tecnologia, então, às vezes até se brinca, traquipanas que, na realidade, ninguém sabe muito bem para quê, o que fazer com aquele monte de coisas, ou mesmo de medicamentos e de números. Então, é fundamental que isso esteja associado à capacitação, à educação, e, claro, acho que tem uma preocupação grande aí, disso que você falou, de que existem algumas tecnologias que claramente não estão incorporadas ainda, que beneficiariam parte da população se incorporada num protocolo clínico, mas a gente sabe que o protocolo do Ministério da Saúde, o PCDT, ele foi atualizado há pouco tempo, relativamente pouco tempo, e geralmente leva muito tempo para se atualizar novamente, e, agora, o que ficou de fora? Acho que essa é uma preocupação grande da nossa comunidade, porque o que ficou de fora, a gente sabe que está levando à judicialização, e será que essa judicialização está indo para quem mais precisa? Então, a não atualização completa do PCDT, acho que é uma questão bastante preocupante, que vale a pena a gente voltar um pouco também durante o nosso debate. Obrigado. 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 Obrigado.